Um dos locais mais pretendidos nos supermercados é o açougue. Garantir o churrasco do final de semana e, neste período, para as festas natalinas e de virada de ano. No frigorífico, os preços pagos aos pecuaristas sofreram uma pequena queda nas últimas semanas. Isso tem a ver com o rebanho para corte que aumentou no Brasil. Nós tivemos aí um período da pecuária muito bom, com preços de grãos baixos e carne vendendo cara. Incentivou o pessoal a aumentar a produção. Aí, o que acontece? A produção do boi não é assim de uma semana para outra. Ele leva um determinado período. E agora, esse início de produção, há três anos atrás, os primeiros animais que estão sendo comercializados estão saindo agora. Então, aumentou um pouco a oferta de mercadoria e houve uma redução de consumo. Então, isso, com uma maior oferta de reduzir o consumo, naturalmente, esse preço tende a baixar. O custo elevado de produção com a queda no preço pela rouba liga o alerta para o prejuízo na atividade. Como agora essa atividade começou a dar praticamente prejuízo e não prejuízo pequeno, o pessoal volta a reduzir de novo. Então, é a sazonalidade de mercado entre a oferta e a procura da mercadoria que faz com que esse preço vá se ajustando. Então, hoje ele baixou em uma faixa de 10%. Ele já caiu a tendência de baixa devido às festividades de final de ano, que geralmente aumentam um pouco o consumo. Mas este ano, com o poder aquisitivo do consumidor reduzido por conta da inflação e a oferta de rebanho, o preço não deve aumentar para o consumidor neste período. A gente não vê uma expectativa muito grande no mercado, principalmente quando a gente avalia mercado futuro, desse preço vir a melhorar agora em dezembro. Então, porque tem bastante produtores aí programando a retirada de animais para dezembro, isso vai fazer com que, mesmo que suba a procura da carne, mas também vai ter esse animal ofertado. Então, vai ficar praticamente estável. Mas se o preço caiu em torno de 10% para o pecuarista, por que não caiu nos supermercados e açougues? De acordo com Vinícius Lachman, diretor de um grupo de supermercados em Pato Branco, o setor absorveu diversos aumentos consecutivos ao longo dos últimos meses. Não repassou o custo total ao consumidor. Lá atrás, em 2019, começou a escalada da subida. E aí veio 2020, ela seguiu subindo e não parou mais. Então, nós saímos aí de R$15,00, R$16,00 o preço do boi casado, que o boi casado é o boi inteiro, né? Sim. Todo ele. E tivemos uma redução no mês 3, lá em 2020, caiu abaixo de R$15,00, foi para R$14,00, aí depois foi para R$16,00, R$17,00, R$18,00 e chegou onde nós estamos hoje. Vinícius explica que chegou até R$23,00 o preço do quilo casado. Hoje paga em torno de R$20,00 o quilo dos frigoríficos. Para a redução do preço chegar ao consumidor, deve cair um pouco mais para ele. Se o boi baixar a R$19,70, se ele cair mais R$0,20, eu estou dentro do meu preço. Não preciso mexer. Se ele cair disso, eu vou ter que começar a baixar o preço, porque daí eu, vamos dizer, eu voltei ao estado que eu estava antes, tá? Então, muito, muito foi absorvido do aumento.